Boa tarde galera, pude pegar aí o Ringuiné com a luva aí, cara, mas a mordida dele é muito forte, meu Deus do céu, tá doendo todos os meus dedos mesmo com essa luva aqui, esse aqui tem 4 meses, acabei de pegar ele, pra ver se eu amanso ele, agora ele deu uma parada, mas gritou pra caramba, ele tá com, como eu falei no primeiro vídeo, ele tava meio judiado, o primeiro dono, acho que não cuidou bem dele direito, ele tá com a asa machucada, vou tentar mostrar aqui o que fez, aqui tá a asa dele machucada, não sei como que eu vou fazer, se tiver alguma opinião aí pra me dar, mas tá bem machucadinha, tadinha, é isso aí, vamos pegar todo dia ele agora, pra ver se ele acostuma, mas ele tá bem bravo, como vocês podem ver, mas agora cansou, agora deu uma paradinha, mas é isso aí, vamos seguindo as instruções pessoal aí, valeu, até mais galera, valeu!